Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um tema do nosso canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um tema que me perguntam muito sobre Ah, Ivano, o que eu posso misturar na razão? Meu cachorrinho não come de jeito nenhum, só se misturar na razão algum alimento, né? Mas muitos têm dúvidas de qual alimento pode misturar, se é bom misturar mesmo. Então, nesse vídeo eu vou tirar todas essas dúvidas que eu recebo com muita frequência porque sabemos que esses garotinhos aqui, muitos deles são muito exigentes para dar, né? Mamães e papais, aí chega um momento que ele recusa a razão e você fica na dúvida e preocupada também porque ele não come de jeito nenhum, só se misturar. Então, fique comigo o vídeo todo que eu vou tirar essa dúvida. Mas antes de começar com esse vídeo, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem toda semana por aqui. e ative o sininho para ser a primeira a ver esse vídeo e deixar o seu like pois assim você vai estar nos ajudando demais para crescer nosso canal, criar mais conteúdo e ficaremos muito felizes também. Falado disso, bora com esse tema. Como amães e papais, como eu compartilhei com vocês no início do vídeo, muitos dos Shih Tzus são canzinhos de paladar exigente, né? Me fala aí se você passa ou já passou por isso. Aqui eu passei com o meu amado Tomás que está por lá, durmendo. Quem me segue lá no Instagram sabe que esse garotinho agora fica durmendo, né mamães e papais? Essa garotinha quer dizer, vamos dizer. E eu passei isso com o Tomás, né? Ele não comia a razão de jeito nenhum e eu ficava super preocupada com o coração apretado. Ao final, são nossos filhos de quatro patas. E não ver o desalimentar direito causa muita agonia, né? Então, o que a pessoa termina fazendo? A pessoa, nós terminamos misturando algum alimento na comida porque ficamos preocupados dele não comer. Mas eu quero falar uma coisa, mamães e papais. A razão já é um alimento balanceado. Isso quer dizer que ela já tem os nutrientes que seu cachorro precisa. Então, não seria o ideal misturar um alimento. Por quê? Por esse mesmo motivo que eu já falei, que a razão já é um alimento balanceado. Então, se você adiciona um alimento na razão, o que vai passar? Vai acontecer que vai ficar desbalanceada a alimentação porque você vai estar adicionando mais vitaminas ou mais alguma coisa desse alimento, né? Que já tem na razão. Então, vai estar desbalanceando a comida do seu cachorro, a dieta do seu cachorro. Então, por isso que não é recomendável você misturar algum alimento na razão. Por esse motivo que eu falei. Uma dieta natural seria o mais adequado para eles porque, assim como nós, né? Cais também são o que comem e eles são seres vivos que precisam se alimentar de alimentos naturais. Mas eu sei que nem todo mundo tem tempo de fazer ou tem o tempo de aprender para oferecer ou dinheiro para consultar um nutricionista. E a opção para seus cachorros alimentar é misturar algum alimento. No último caso, mamãe e papai, se você não conseguir, já sei, já cozinhar para seu cachorro, que é muito fácil. Inclusive, aqui tem um vídeo sobre como cozinhar comida natural casera. Se você não puder aprender, né? Sobre alimentação natural, que também tem um curso de alimentação natural, onde eu te ensino a oferecer e cozinhar, introduzir a alimentação natural de forma correta e balanceada conforme a obesidade do seu cachorro. Ou não puder consultar um nutricionista, então a opção seria misturar, certo? Aí o que que você... O ideal é que você misture. O ideal é que você misture, mamães e papais, proteínas. Evite misturar carboidratos, evite misturar vegetais. Por quê? Por que razão? Já tem muitos carboidratos, muitos vegetais e o que menos tem é uma proteína. Porque a proteína é o mais caro, né? Mesmo sendo o alimento mais importante para eles, eles são seres carnívoros oportunistas. Falo oportunistas porque eles, na natureza, também se alimentariam de outras coisas como hortalizas, leguminosas, né? Além da proteína. Então, o principal alimento é a proteína, mamães e papais. E a razão não tem muita proteína. Tem mais os outros do que a proteína. Agora, quando o cachorro é sobrecargado de carboidratos, os carboidratos podem trazer problemas de saúde para eles. E também podem desenvolver problemas comportamentais como a coprofagia, por exemplo, o excesso de carboidratos, né? Porque ele não vai estar se nutriendo como ele precisa, por esse motivo, porque ele é carnívoro. Então, misture proteína. Quanto que você vai misturar? Procure misturar o 10% equivalente à alimentação dele. Por exemplo, se ele come 100 gramas de ração ao dia, aí você vai misturar 10 gramas de carne na ração, ok? Isso para que fique tão desbalanceada a alimentação, para que ele não desenvolva problemas como obesidade, por exemplo. Então, misture 10% de uma carne. Qual carne, Bana? Pode ser frango, pode ser porco, pode ser boi, ok? Inclusive, aqui no canal também tem um vídeo sobre as carnes que você pode oferecer, como cozinhar as carnes lá e dar uma olhada. Então, procure misturar uma proteína, mamães e papais. Alguns cães não aceitam bem esse processo de misturar alimentos naturais com a ração. Por a ração, você digere mais devagar do que a alimentação natural, ela fica mais tempo no organismo e a alimentação natural se digere rápido. Então, quando você mistura alimentos naturais com a ração, nesse processo de digestão, ele pode ter gás, desconforto estomacal, a causa dele se digerir em diferentes tempos, né? Então, se o cachorro passa mal por causa de misturar alimentos naturais com a ração, aí você teria que avaliar realmente se isso vale a pena, mamães e papais, e se não seria melhor mudar para uma dieta natural, que com certeza aí esse probleminha vai acabar. De verdade, aqui foi o que solucionou isso. Eu não recomendo misturar sachês, os sachês são cheios de sódio, mamães e papais, não aportam valor nutricional nenhum para a saúde dos nossos cachorrinhos. Eu misturei sachê na ração do Tomás, ele passou super mal, teve um problema no estômago terrível para um hospital, então eu não recomendo. Se você for misturar algo, procure misturar proteínas, combinado. Mamães e papais, eu espero eles aqui brincando sempre, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado, me deixem aqui nos comentários se você está passando por isso ou já passou o que você fez e nos vemos na próxima dica. Um beijo.